Nós estamos em uma correria, porque sempre a gente organiza com antecedência, mas aparecem os entraves. Então, essa semana foi uma semana bastante acelerada, que nós estamos tendo uma demanda muito grande de alunos. Nós ontem estivemos também na zona rural, fazendo a medição das linhas, porque tem criança esparramada nessa zona rural para tudo que é canto. Então, fomos ontem para estar verificando nessa linha e estamos nos preparativos. Esperamos que podamos começar um ano tranquilo, apesar de que os imprevistos sempre acontecem, mas nós esperamos contar com a colaboração de todos e, aqui na medida do possível, a gente vai organizando aquilo que ainda está faltando. E as aulas retornarão sim na segunda-feira. Nós temos também a mudança de horário da escola, da rede estadual, mas também nós já fizemos uma reunião com todos os motoristas, com os diretores da escola, para a gente poder tentar alinhar. Ou seja, esse ano o município vai continuar com o mesmo horário, só fizemos adequações em relação aos horários de chegar na escola para pegar os alunos, para entregar os alunos e, para o ano que vem, nós pretendemos colocar as aulas dos alunos da zona rural no período da manhã. O importante a gente falar justamente isso, secretária. Há um cuidado da administração também, justamente por conta dessa mudança de horário na rede estadual, que, querendo ou não, modifica todo o cronograma da rede de ensino municipal. Com certeza. Vai ser um momento de experiência, para a gente ver se realmente vai funcionar. Caso não funcione, a gente tem que procurar uma outra alternativa. E os pais que nos acompanham, só ficar atento que as aulas começam a todo vapor aí na próxima segunda-feira. Isso mesmo. Então, eu quero aqui reforçar também aos pais que mandem os alunos uniformizados. aqueles alunos que não possuem o uniforme, a Secretaria de Educação vai estar procurando adquirir para poder estar entregando.